Quanta saudade de você Pra sobreviver, que a dor é tanta E eu, lembro as palavras que você falou Eu não iria encontrar no amor Alguém pra me fazer feliz como você fez E ainda é a dona da razão Tentei me entregar, mas foi em vão Ninguém ganhou meu coração, porque Já cansei de me dar Pra quem não sabe amar Porque você não vem tomar o seu lugar Você precisa me encontrar Que eu quero te entregar Que é seu e ninguém consegue levar E eu, lembro as palavras que você falou Que eu não iria encontrar no amor Alguém pra me fazer feliz como você fez E ainda é a dona da razão Tentei me entregar, mas foi em vão Quem ganhou meu coração, porque Já cansei de me dar Pra quem não sabe amar Porque você não vem tomar o seu lugar Você precisa me encontrar Que eu quero te entregar Que eu quero te entregar Que é seu e ninguém consegue levar Porque já cansei de me dar Pra quem não sabe amar Por que você não vem tomar o seu lugar Você precisa me encontrar Que eu quero te entregar Que é seu e ninguém consegue levar 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 Amém